João resolveu limpar sua caixa d'água, que estava completamente cheia. Ele retirou quatro quintos do conteúdo da caixa e percebeu, pelo medidor de nível de água, que ainda restavam mil litros na caixa. Sendo assim, o volume dessa caixa d'água é... Então, pessoal, vamos lá. Pensa comigo. Ele retirou... Retirou... Quatro quintos de água. É isso? De conteúdo da caixa. Ele tirou quatro quintos. Bom, se ele retirou quatro quintos, o que restou? Restou. Vou colocar aqui. Restou. Ele retirou quatro quintos. Não estou falando em litros. Já sabe que restou mil litros. E isso vai ser importantíssimo para a gente matar a questão. Só que eu estou te perguntando em fração. O que restou em fração? Coloca aí para mim no bate-papo. Ele retirou quatro quintos. Então, restou quanto? Coloca aí para mim no bate-papo. Quanto restou em fração? Coloca aí, pessoal. Um quinto. Tio Marcos, eu tenho dificuldade. Tem salvação para mim? Claro. Vamos lá. A luz chegou. A luz chegou. Pô, Marcos, como é que você achou esse um quinto? É só você pegar o de baixo e diminuir do de cima. Quer saber o que restou? Quer saber o que sobrou? Pega o de baixo e diminui do de cima. Então, quanto dá cinco menos quatro? Um. Então, o que restou? Um quinto. Aí, pessoal, um abraço. Um abraço. Um quinto equivale, corresponde a quanto? A mil litros. Um quinto é igual a mil litros. Caneta e papel na mão. Vamos lá. Mais uma para você, para a gente fechar a nossa aula. Repete aí na sua casa. Apareceu. Está fazendo uma questãozinha de fração. Pensa comigo. Está fazendo uma questãozinha de fração. Repete agora na sua casa. Apareceu o igual. Apareceu o igual. Encontro o total. Apareceu o igual. Encontro o total. Usou o igual. Encontra o total. Já é automático. Sempre que chegar nessa situação, da fração, numa correspondência, entre uma fração e um número, cara, não troque ideia. Você vai encontrar o total. Aí entra o método MPP. Como é que você vai encontrar o total? Sem usar X, sem usar Y. Não precisa nada disso. Apareceu o igual. Encontra o total. Como é que você vai encontrar o total? Sempre você vai fazer isso. Pega o valor. Você vai pegar o valor. E vai dividir pelo de cima. Pega o valor. E divide pelo de cima. O resultado, você vai multiplicar pelo de baixo. Resumindo. Divide pelo de cima. E o resultado, você multiplica pelo de baixo. Então, vamos lá. Vai ficar mil dividido por um. Quanto é que dá mil dividido por um? Vai dar mil. Agora, você vai pegar o resultado e vai multiplicar pelo de baixo. Mil vezes cinco. Vai dar cinco mil. Cinco mil o quê? Litros. Cuidado, ó. Se eu for dar visto aí no caderninho de vocês, tem uma galera que marcou a letra D. É o inimigo agindo na sua prova. Aqui, você está achando o resultado em litros. Tá? E cinco mil litros não é a mesma coisa que cinco mil metros cúbicos. Anote isso aí, ó. Um decímetro cúbico equivale a um litro. Então, pessoal, qual é a jogada aqui? Cinco mil litros é a mesma coisa que cinco mil decímetros cúbicos. Né? E repetindo, se eu for dar visto no caderninho de vocês, tem uma galera que marcou isso aqui, ó. É o inimigo agindo na sua prova. Tá? Por quê? Litro é a mesma coisa que decímetro cúbico. Só que aí você vai ter que converter, né? Ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Ó, que homem danado, muito descuidado com as mulheres. Que homem danado, muito descuidado com as mulheres. Só que aqui está elevado a três, ó. Então, pessoal, isso é importantíssimo. Cada vez que eu ando ali, na verdade, eu não estou andando em uma casa, eu estou andando o quê? Três. É só você olhar para o expoente. A resposta não está em metro cúbico? Então, eu tenho que voltar. Eu volto o quê? Uma casa? Não. Eu volto três casas. Então, cinco mil, voltando três casas, ó. Uma, duas, três. É a mesma coisa que cinco metros cúbicos. gabarito, letra bravo, letra B de bola.